Ter os horários bem planejados e um bom cronograma de estudos ajudam na hora da prova. Mas para quem não sabe por onde começar, este professor dá uma ajudinha. O estudante precisa ter um projeto de vida. Ele precisa redescobrir ou reforçar para que ele está na universidade. Qual o papel, qual a importância que a formação acadêmica dele tem para ele concretizar os sonhos. No momento que ele tem motivação, ele certamente vai se organizar. A má administração do tempo e as dificuldades em organizar os horários podem atrapalhar quem está na rotina acadêmica ou mesmo cheio de atividades durante o dia. O primeiro passo é saber se os estudos estão no projeto de vida do aluno. O coaching da UFU recebe cerca de mil alunos por ano e tem uma série de estratégias para ajudar quem quer mudar a rotina. Os estudantes mais trazem uma grande dificuldade em se organizar para estudar. Muitos têm realmente um potencial muito grande, mas não conseguem organizar o tempo, não conseguem se programar para realizar as atividades acadêmicas e isso acaba colocando todos eles em risco. Um risco de uma reprovação, de desistência ou mesmo de jubilamento. O acompanhamento é feito em dez sessões de uma hora e a primeira atividade é montar uma agenda de pelo menos três dias. Tudo isso para motivar o aluno a criar este hábito. Nós realizamos uma entrevista semi-estruturada com cada estudante que nos procura e a partir daí nós identificamos em comum acordo com o estudante quais necessidades ele tem e a partir daí nós oferecemos para ele uma proposta de trabalho. A proposta é sempre personalizada, ou seja, ela vai procurar atender individualmente a cada estudante. A boa saúde mental também é importante nesse processo. Os exageros e acúmulos de atividades devem ser analisados. Michele conta que conhecer o limite e intercalar as atividades com lazer é importante durante a adaptação. Eu preciso estudar 12 horas por dia? Talvez não necessariamente. Se for feito todo um planejamento de tempo, de estudos, dedicar tempo para outras atividades, estar com os amigos, namorar, passear, se divertir, tudo isso é importante e precisa estar aí fazendo um conjunto de atividades. Ansiedade e até mesmo a depressão podem atingir os jovens. O cuidado com o lado emocional é importante em qualquer etapa. Nos estudos, esse fator também é responsável pela qualidade de vida. Cuidar dos estudos, ter atividades de lazer, ter atividades importantes de socialização e o cuidado com a saúde vem nesse sentido também, de poder prevenir aí, frente a um momento tão singular da vida dele, que ele possa vivenciar situações que tragam maior sofrimento, que possam levá-lo a precisar de algum tipo de acompanhamento. Desenvolvimento. Desenvolvimento.